Aperta, põe na boca, tá pegando fogo, dá uma gominha e põe na boca de novo. O bom dia é você, não precisa de dinheiro, precisamos da enhoia, da dedo e do esqueletão. Já tentei plantar, chegou a querer ser um mamutinho assim, mas eu ganhei lá em casa a rancor. Essa manifestação de hoje, ela é parte de uma manifestação mundial chamada Million Marijuana Mart, promovida por uma ONG americana chamada Kews.org. E está acontecendo em cerca de 200 cidades, 250 cidades no mundo inteiro nesse fim de semana. E o objetivo é chamar a atenção para o problema da proibição da cannabis. Como a proibição da cannabis, gera muito mais danos do que o uso da cannabis jamais poderia fazer. Estão crescendo e o super-herói sempre salva, né? Esse super-herói está fazendo uma ponta aqui na manifestação, é isso? É, 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 é. Não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca, diz aí. Não tem flagrante porque a fumaça já subiu pra cuca, deixando os tira na maior sinuca, e a malandragem sem nada a entender. Os federais queriam o bagulho e censor a mamona na rapaziada, só porque um safado de antena ligada, ligou o 90 para aparecer. Já era amizade, quem apertou, queimou, já está feito. Se não tiver a prova do flagrante, nos autos do inquérito, fica sem efeito, diga lá. Já era amizade, quem apertou, queimou, já está feito. Se não tiver a prova do flagrante, nos autos do inquérito, fica sem efeito. Olha aí quem pergunta quer sempre a resposta, e quem tem boca responde o que quer. Não é só pau em coisa que solta a fumaça, nariz de malandro não é chaminé. Tem nego que dança até de careta, porque fica marcando bobeira. Quando a malandragem é perfeita, ela queima o bagulho e sacode a poeira. Se quiser me levar eu vou, nesse flagrante fojado eu vou. Mas na frente do homem da capa preta, é que a gente vai saber quem foi que errou de galá. Se quiser me levar eu vou, nesse flagrante fojado eu vou. Mas na frente do homem que bateu na capa, é que a gente vai saber quem foi que errou de galá. É um assunto meio delicado nesse momento aqui no Rio de Janeiro, com esse problema só de tráfico. Tem muita gente que fala que fica botando culpa no usuário e tal. Só que eu acho isso uma besteira, porque o problema da violência é um problema social. O que é preciso é um debate na sociedade para que o Brasil encontre a sua política de drogas que sirva aos seus interesses. E não siga a política de guerra às drogas, que é uma política que interessa aos Estados Unidos e é uma forma de controle social. Assim como eles entram lá na Colômbia e na Amazônia com a desculpa de que estão perseguindo as drogas, a nossa polícia mantém as comunidades desfavorecidas, imprensadas e oprimidas e entram na favela a qualquer hora com desculpas de que estão indo atrás, reprimindo o comércio ou o consumo de drogas. A proibição é que gera violência. O interesse em não legalizar por causa disso, não é só a droga que gera dinheiro, as armas também geram uma boa parte do dinheiro aí nessa sujeira toda, né, cara? O garotinho acho que ele entende tanta segurança quanto eu entendo de fita nuclear, ou seja, nada. O garotinho acho que ele entende tanto 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 que Enquanto as pessoas passam por vez, a guerra que destrói o homem, o povo luta para sobreviver, o povo luta para sobreviver, o povo luta para sobreviver, a guerra que destrói o homem, o povo luta para sobreviver, 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 Obrigado.